Mais um vídeo no canal rapaziada sobre o Vitória, então já sabem né, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, ative as notificações que é muito importante Tem meu grupo do Whatsapp e do Facebook também na descrição, então o caminho da felicidade é a descrição Tem meu Instagram, meu e-mail se quiser patrocinar o canal também, beleza? Dito isso, bora pro vim! Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não esqueçam rapaziada que meu grupo do Whatsapp está tendo um bolão, então participa lá, o link está na descrição, apenas 5 reais Se você acertar o palpite para o próximo jogo, vocês levam todo o dinheiro acumulado, beleza? Então participa lá, link na descrição, um abraço e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí